SESI, final de semana passada a gente teve aí a fase regional dos jogos do SESI, aqui em Apucarana. Estivemos aí no Futebol 7 Master, onde aconteceu na Arena Sexo, o site livre, os jogos aí dos veteranos, né moleque? Os jovens, veteranos, Futebol 7, seriam atletas acima de 35, 40 anos. As indústrias, né, estivem se reunidas aí no final de semana aqui em Apucarana e onde movimentou, né, movimentou aí muita, muito atletas, né, de todos os lados os jogos do SESI. No final de semana aí foi sexta, sábado do mundo e a equipe da Molas Fama, depois vai ter imagem também do jogo da final da Molas Fama que aconteceu lá no campo da Arena Fama. O time de Apucarana ficou com o título, né, o SESI, na fase SESI. O time da Molas Fama é bicampeão sul-branileiro, passou à frente aí o time da Fama. A primeira fase a Fansa bateu a Iazaki, o Santo Antônio da Platina, o placar de 4x2, né, depois goleou o Londrina por 5x2 e venceu a final por 4x2, daqui a pouco vocês têm as imagens. Mas também temos os outros resultados aqui para a gente estar falando para vocês enquanto vocês curtem as imagens do jogo do SESI. As mudaram também no basquete, no futsal, masculino e feminino, teve o vôlei de praia. A Sambia Par de Londrina foi campeã no basquete, seguido pelos Correios, né, de Apucarana. No futebol Solari de Arapongas, né, o pessoal aí de Arapongas foi campeão no futebol de campo. Também obteve a colocação o frango pioneiro de Santo Antônio, que teve aí a segunda colocação. O Santo Antônio da Platina, deixa eu ver qual que é esse aqui. É, exatamente. Então o time da Solari foi campeão. O Iazaki conquistou o título de futebol feminino, né, em seguida teve, saiu o jogo da final aí de futebol sete livros. Mola Sama jogando contra a equipe da Iazaki, né, de Santo Antônio da Platina, por 4x2. Venceu por 4x2. O time da Silomax, de Rolândia, por 4x2, né, sendo o super bom título, né. O time da Silomax, de Rolândia, o time de Apucarana, vai para outra fase, né, buscando, né, buscando aí o título. O Correios aqui de Apucarana, aquela quadra lá, foi o campeão dos jogos do SESI, a equipe do Correios. E a competição, aí teve a participação de várias, né, várias, várias indústrias, de todo mundo, da fase regional do SESI, aqui, do Arapongas, Holândia, Londrina, enfim. O pessoal que fizeram, primeira parte, a municipal, né, teve aí a participação do pessoal lá da cidade faxinal, teve o pessoal de Arapongas, jogando. Depois saiu os campeões de categoria e jogando. Então saiu aqui da nossa região, saiu o campeão de Arapongas, né, saiu o campeão de Arapongas do campo. Mola Soma, de Apucarana, o futebol set livre, essas imagens estão vendo. Correio, de Apucarana, foi campeão aí no jogo do futebol set livre, que foi no jogo na Arena 7 Society. E nós temos a classificação do Zinho de Areia, nós tivemos a Móveis Estrelas de Arapongas, em primeiro também, L.M. Simões, de Apucarana, na segunda colocação, e a Saneparco, de Londrina. Então, saiu os campeões, parabéns, pessoal do SESI, aqui de Apucarana, fazendo toda essa festa, certo? Bom, 12 horas e 51 minutos, né? Não, Zé, solta pra mim o Copa Esporte, pra mim, acha o Copa Esporte pra mim? Porque daí, nesse primeiro bloco, depois tem o horário político, né, que daqui a pouquinho, às 13 horas, entra o horário político. Depois nós voltamos no segundo bloco do programa, pra estar trazendo mais informações sobre os Jogos da Juventude, né, que vai estar acontecendo aqui. Se der tempo, eu solto o Paulão falando aí.